Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, o Azuri, ele continua lá bloqueado para a quantidade, né? Bloqueado não, limitado para a quantidade de caracteres, para a gente poder criar nossas vozes neurais aí sintéticas para os nossos canais darks, né? E aí a gente estava utilizando aqui o Clipchamp e aí aconteceu que ele limitou algumas vozes, ficou somente aquelas duas primeiras vozes que já tinha lá as antigas do Azuri, né? Mas agora, eu fui utilizar ontem, na verdade, dia 8 do... 8 do 9, eu estou gravando aqui dia 9 do 9, Eu fui utilizar e eu vi que ele liberou novamente todas as vozes, né? O Azuri continua bloqueado, tá? Continua bloqueado, assim, limitado, até vou mostrar aqui E aí eu vou te mostrar como é que você faz para gravar aqui no Clipchamp, se você não viu esse vídeo ainda, né? Algum vídeo na internet, mas eu vou te mostrar que agora todas as vozes estão liberadas, tá? E eu vou fazer mais uma vez aqui para você aprender, mostrar para você qual que é a extensão que eu utilizo para gravar aqui, tá? Então, a gente vir aqui na Azuri, vou até atualizar ele aqui, aí eu separei aqui um texto aqui, né? O Pedro do Flamengo, né? Foi convocado, eu não tenho canal do Flamengo, peguei um texto aqui sobre isso Porque muita gente, eu sei que assiste nós aqui, né? Que assiste esse canal, que tem canais de futebol, inclusive do Flamengo Que são os canais que mais tem, né? Então, aí o Pedro do Flamengo foi convocado, merecidíssimo, né? Inclusive, vamos sair um pouco aqui do protocolo Se você acredita que o Pedro foi convocado merecidamente, deixa aqui no comentário Ah, se você acha que o Pedro merecia ir para a seleção brasileira Eu acredito que sim, inclusive até o Dudu do Palmeiras é um injustiçado, né? Que merecia ter um torço para nenhum dos dois times, tá? Mas eu acho que os dois deveriam sim ter sido convocados, né? Mas aí eu peguei esse texto aqui do Pedro, a convocação do Pedro E aí eu vou colocar aqui para você ver, ó A gente coloca aqui, ó E aí, ó, ele não deixa a gente gravar, tá vendo? Você clica aqui e não deixa a gente gravar E aí, aqui, ó, tem todas as vozes, né? E lá no Clipchamp também tinha Só que aí depois ele limitou A gente só poderia utilizar o Antônio para o masculino E a Francisca para o feminino Só que eu fui gravar um outro vídeo aqui Do outro canal que eu tenho aqui, né? Que eu utilizo só vozes neurais, né? A grande maioria das vezes E aí eu vi que está liberado E eu vou mostrar para você como é que faz aqui, tá? Então você entra aqui no Clipchamp Clipchamp aqui, esse nome aqui, ó .com Só você digitar aí no Google, você vai achar Você põe aqui, ó, entrar E aí você vai vir aqui, ó Em criar um vídeo E aí quando você cria um vídeo, você vem aqui, ó Em gravar e criar, tá? Você pode criar seus vídeos aqui também, tá? Esse aqui é um editor também Tipo que nem o Camtasia Eu não utilizo porque essa versão gratuita é um pouco limitada E eu também já estou acostumado a utilizar o Camtasia, tá? E aí você vem aqui, ó E cola esse texto aqui, ó A gente copiou o texto e vou colar aqui E se você vir aqui agora, ó Agora está liberado todas as vozes novamente, tá vendo? Tem aqui do Brasil e tem outras também, ó Tá? Então para você que, né? Tem canal aí que você... De review de produtos Dark aí, né? Ou produtos gringos, né? De plataformas gringas Você pode utilizar aqui também Então eu gosto... Quando é masculino, o que eu mais gosto de utilizar É esse Donato aqui Eu utilizo esses dois também tradicionais aqui Mas quando eu dar liberado essas vozes Eu utilizo aqui o Donato E o feminino eu gosto de utilizar essa Elza aqui Que é uma voz bem suave Aí eu ponho aqui, ó Donato E eu gosto de aumentar aqui, ó Quase até o final aqui assim Isso aí fica muito lerdo, sabe? E aí Existem duas possibilidades para você gravar Aqui o mais utilizo que eu vou falar para vocês É essa daqui, ó Eu venho aqui, ó E coloco aqui, ó Gravar, tá? E aí eu coloco para gravar a tela aqui, né? Ele já grava por quê? Porque ele já fica aqui dentro Depois eu só coloco assim Para separar áudio do vídeo E aí eu fico somente com áudio Tá? Você vem aqui, ó Tem uma opção aqui Você faz assim, ó Você clica assim Aqui não vai ter Porque essa parte aqui não tem Você vem aqui, ó Separar áudio e vídeo Você clica aqui Ele separa Porque esse vídeozinho Tem no fundo aqui Não tem nenhum áudio, né? Deixa eu ver se aqui vai dar, ó Aqui também não dá Porque é só um áudio Mas enfim Quando você tem um vídeo Que tem um áudio Você clica com o direito Aqui no Camtasia Para separar áudio e vídeo Aí eu pago a parte de vídeo, né? Fico somente com o meu áudio pronto aqui Tá? Que eu mais utilizo essa Por causa disso, né? Porque é muito mais prático para mim Só que você tem essa extensão aqui Que eu sempre estou mostrando aqui, ó Tá? Essa daqui, ó Tá? Tem vídeo aqui no canal Inclusive eu já falei várias vezes Mostrando passo a passo Como que utiliza Mas é dessa forma aqui, tá? Então eu venho aqui, ó Coloco aqui E põe para capturar o áudio Quando a gente coloca aqui O antigrav do Clipchamp É... Ele dá uma engasgada aqui, sabe? Ele dá uma picotada no áudio Aí depois ele vai, né? E como eu estou utilizando também aqui para gravar aqui a tela Utilizando o Camtasia Tem bastante coisas abertas aqui, né? Então eu acho que até a memória também força um pouco Mas eu vou te mostrar como é que você faz É bem simples Você vem aqui, ó Captura e áudio Marca aí, ó Essa extensão Só você vir aqui, ó Tá? Você vem aqui em mais ferramentas Extensões E aí você vai lá e adiciona essa extensão, tá? É bem simples Como eu te disse Tem vídeo aqui no canal Vou até deixar na tela final esse vídeo Tá? Aí você vem aqui, ó Captura e áudio Clica aqui E aperta aqui Ele vai dar uma picotada Depois você só corta ele lá no Camtasia Vamos ver, ó Pedro celebra a convocação para a seleção E aqui no Flamengo Vivi todas as fases Atacante afirma que evolução É a palavra que define sua chegada A equipe de Tite Ribeiro Outro rubro negro na lista Também posta a imagem Convocado por Tite na manhã desta sexta-feira Para os amistosos contra Gana e Tunísia Pedro postou o vídeo com enorme mensagem De agradecimento a todos envolvidos Eu vou parar aqui Não vou fazer tudo Que você já viu como é que é E aí é só você vir aqui, ó Clica aqui, ó Stop and Save Tá, aí você vai aqui, ó Salvar o áudio E aí eu vou colocar aqui, ó É Áudio Pedro Salvou Beleza? Se você for fazer por aqui, ó O que você precisa fazer? Você tem que vir aqui, ó Vamos por Gravar por partes Vamos por aqui, ó X Aí, ó Já habilita Aí você grava essa parte Depois é o D-Ctrl-X, né Aí você apaga essa aqui E grava depois essa parte Utilizando a extensão também Tá? Utilizando direto no Camtasia Depois, ó Gravou, ele já tá aqui, tá? Você pode vir aqui no Camtasia E fazer o upload Ou então eu gosto de fazer isso aqui, ó Vem pra cá Arrasta ele pra cá E coloca ele aqui Eu já tenho meu áudio aqui Vou até aumentar aqui Aí você vai ver Como aquela parte lá Que deu uma picotada Vou até cortar aqui assim, ó Aquela parte que deu uma picotada A gente vai lá e corta ela fora Deixa eu aumentar aqui Pra ficar melhor pra vocês verem, ó Ó, essa partezinha aqui, ó Que picotou, tá vendo? Então vamos ver, ó Pedro celebra Tá vendo? Então eu venho aqui, ó E eu corto aqui Essa partezinha aqui, ó Vamos ver agora Tá vendo? Então aí tá o nosso áudio aqui Aí eu corto aqui o final também, tá? Gravo ele todinho E aí a gente tem E aqui no Flamengo Vivi todas as fases Atacante afirma que Evolução é a palavra Que define sua chegada A equipe de Tite Ribeiro Outro rubro negro na lista Também posta a imagem Convocado por Tite Quando tem essas pausas aqui também, ó Quando eu tô com tempo Eu venho aqui e corto também, ó Tá? Fica bem melhor Eu tenho uma dica extra pra você aí, ó Eu gosto de cortar essas pausas assim É porque ele não fica muito tempo, ó Também posta a imagem Convocado por Tite Na manhã desta sexta-feira Tá vendo? Não fica aquela pausa grande no vídeo Então se puder cortar esses espacinhos aqui, ó É uma dica pro seu vídeo ficar muito mais dinâmico Tá? Dica extra aqui, ó Tá? Agora eu vou falar pra vocês O que que eu acho Tá? O que que eu acho? A gente não pode ficar Só na mão dessa galera aqui, ó Tá? Porque, ó Hoje tá funcionando Amanhã a gente não sabe Tá? Eu indiquei aqui no canal Tem dois produtos que eu indiquei aqui Que é da gringa Um que já tem personagens Eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição Um que já tem personagens E outro que é o Spichello Que utiliza, né? Tem vozes lá Só que são softwares pago Tá? Eu vou deixar o link desses dois Dessas duas ferramentas aqui na descrição De repente Dependendo do momento que você tá Você já tem um canal monetizado Você já tem uma renda Vale a pena investir Tá? Tem mais uma que eu tô estudando Eu vou fazer alguns testes aqui Dá uma olhada direitinho E eu vou trazer aqui também Ele faz até outras funções A função desse outro software Nem é só gravar áudio Tá? Mas como ele tem essa função A gente pode utilizar E são essas vozes também Então se você já tem Uma renda Assim como acontece comigo Eu tô estudando Qual desses que eu vou adquirir O que eu mais gostei até agora É aquele lá que tem os personagens Tá? Vou deixar o link dos dois aqui na descrição Então vale muito a pena A gente investir Pra gente não ficar na mão Dessas, né? Desses softwares gratuitos Porque como é gratuito Daqui a pouco ele tira o nosso acesso Tá? Mas aí é com você Esse vídeo foi só pra mostrar pra você Que já tá, né? Tá funcionando aqui Eu fiquei bastante feliz Tá? Muita gente tá começando agora Precisa disso aqui, ó Então dá pra você utilizar Vários aqui Esse Manuela também é bem bacana Tá bom? Lembrando que sempre eu deixo aqui Na descrição também O link do curso gratuito do Elivelto Se você é totalmente iniciante Pra você criar o seu primeiro canal No YouTube do zero Do zero E é de graça mesmo, tá gente? De graça mesmo Se cadastra lá Põe o e-mail direitinho Depois você vai receber Esse curso Lá no e-mail Que você cadastrar Tá bom? Até mais Tchau, tchau